Tirei a pressão, deu ok, graças a Deus, e tirei a glicemia, também tá ok. A saúde sempre é importante. Eu gostei muito do atendimento deles, eles sempre estão presentes, desde o dia que eles passaram aqui. Me olhou, me medicou, olhou minha filha, eles estão cuidando bem de mim e da minha filha, principalmente. Eu não tô sonhando não, é de verdade.